Música Música Bem galerinha, Voltamos com mais um personagem novo, Que eu criei aí, No Dark Souls 3, Quem será esse personagem? Esse personagem aqui, Vai ser, Aí, Um, Quem será, quem será, Quem vai ser esse personagem? Personagem de jogo, Galerinha, É um personagem famoso aí, De jogo aí, De jogos, Já teve várias séries em jogos, E esse personagem, É, Lembrando, Esse belo clássico, Desse jogo, É o Link, Do Zelda, Galera, Esse é o Link aí, Do Zelda, Galera, Ele tá com a cara suja, Porque já matou uns camarada ali, Cabelo sujo, Mas, Mas, É o Link aí, Do Zelda, Que eu criei, Para relembrar, Esse belo jogo, Clássico, Da Nintendo, Galera, É o Zelda, É o Link do Zelda, E é isso aí, Galerinha, Esse, Esse vai ser a nossa aventura, Link, No Dark Souls 3, Homenageando esse belo jogo aí, Do Dark Souls 3, O Link, Do Zelda, Bom, A classe que eu peguei é a assassina, Galera, É lógico que a gente vai mudar a espada, E o escudo, Beleza, Quase no comecinho do jogo, A gente vai pegar já a espada, E o escudo, Que a gente vai ficar até o final, Talvez eu mude a espada, Mas o escudo, Eu acho que não, E é isso aí, Galera, É classe assassina, Vamos que vamos, Com o Link aí, Dos jogos clássicos, Do Zelda, Homenageando aí, Esse belo jogo, Vamos que vamos, Para o nosso primeiro desafio, Vai dar parry, Parryzinho, Para começar bem, Mais um, Ui, Errei, Vamos lá, Errei, Já dá parry, Isso, Aproveitar que a gente tá com esse escudinho mesmo, Dá uns peles, Né galera, Tá cutucando, E foi, Vitória, Nossa primeira vitória dele, Galera, Link, Do Zelda, Eita, Noz, Agora a gente pode ver, O rosto dele, Galera, Agora dá pra ver o rosto melhor, Dá pra ver o rosto melhor, Aí do Zelda, Vocês me dizem aí, Se ficaram igual, Ou ficou mais ou menos, Esse é o Zelda, Esse é o Zelda ou não, Esse é o Link, O Link aí, Protagonista do jogo Zelda, Clássico da Nintendo, Aí famosão, É isso aí galerinha, Quem gostou, Deixa aquele like bem maroto, Bem bacana, Aquele comentário show de bola, É galerinha, Homenagem a esse belo jogo, Zelda, E no próximo boys, A gente volta galerinha, Beleza? E, Fui!